Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo ótimo? Hoje eu tô aqui pra falar sobre enzimas digestivas que vão te ajudar a diminuir os gases, o inchaço, a má digestão, aquele refluxo, aquela azia. Por quê? Porque os seus alimentos não estão sendo digeridos adequadamente. Por isso vocês têm todos aqueles sintomas que te incomodam tanto. E aí você já falou, Karina, eu fiz tantos exames e todo mundo diz que eu não tenho nada, mas eu sinto um monte de sintomas desagradáveis. Eu fico com a barriga sempre inchada, gases fedidos e aquela... Constrangimento, além de mal-estar, refluxo, azia, má digestão, estufamento. Hum, eu sei bem o que é isso. Então hoje você vai descobrir a importância das enzimas digestivas pra resolver essas questões. Eu já falei bastante sobre enzimas digestivas aqui no meu canal, já dei muita dica bacana de enzimas digestivas e hoje eu vou explicar por que todos esses desconfortos podem ser causados por falta de enzimas digestivas. Como assim, Karina? Então fica ligadinho. Mas antes disso, dá um like aqui, ativa o sininho, blam, blam, blam. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Sabe por quê? Porque o YouTube não tá mostrando meus vídeos pra todo mundo. Então se você ativar o sininho, vai te ajudar a ter uma vida mais feliz e mais saudável. Eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? Então vamos lá entender um pouquinho sobre as enzimas digestivas. Olha lá, depois dos 30, 35, 40 anos você vai envelhecendo, tudo fica mais, né, precário, né, vamos falar assim. E aí as enzimas digestivas começam a ser produzidas em menos quantidade pelo seu organismo. Isso é natural, faz parte do processo de amadurecimento, digamos assim, certo? Quando os alimentos não são digeridos adequadamente, o que que acontece? Eles chegam em pedaços lá no intestino e aquilo lá fermenta, vira aquele gás, aquele inchaço, aquela má digestão. E aí o ar, né, que são os gases, os flatelos, aquele inchaço, aquele fermentação, sai por baixo, que aí é aquelas coisinhas que a gente já sabe desagradáveis, aquelas cólicas, aquele estufamento. Ou ela sobe, ele sobe também, porque isso aqui é um cano só, começa na boca e acaba lá embaixo. Então quando fermenta alimento, quando ele é mal digerido, ele fermenta. E o gás ou sobe com refluxo azia ou desce com gases, flatelos, inchaços e cólicas. Entenderam? Arrotos, essas coisas que sobem, também tem a ver com aquela má digestão lá no seu intestino, que começa na real na sua boca. Então a digestão começa de fato na sua boca, com você mastigando calmamente, com a saliva, já começam as enzimas digestivas, fazer parte da quebra do alimento aqui na sua boca. Então se você não mastiga direito, dá uma olhada aqui nesse vídeo que eu falo sobre as dicas para melhor digestão, dá uma olhada aqui. Então se você não mastiga direito, já vai chegar tudo bagunçado lá. Outra coisa, fechar a boca, não é só modos. É feio, você vê o negro macho pequeno de boca aberta, mostrando lá dentro. É feio, mas tem uma questão também de saúde. Porque quando você come de boca aberta, quando você fala muito durante a comida, você acaba engolindo o ar e isso também pode dar gases, estufamento, além da má digestão, ok? Tomar o metrazol também é outra coisa que atrapalha muito a sua digestão. Sabe por quê? Depois que passa da boca, vem aqui para o estômago. E aqui no estômago, vem mais enzimas digestivas ajudar na digestão e ácidos, que também ajudam a digerir o alimento que você começou a digerir aqui na boca, mastigando calmamente, com bastante saliva para ajudar na digestão. Aí vai lá para o estômago e blá, 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 começa a digestão. Se você toma omeprazol, omeprazol, pantoprazol, nexium, todos esses óis da vida, são para ser tomados por períodos curtos de 30 dias, 60 dias, no máximo. Depois disso, eles não fazem mais efeito. E ao contrário, eles fazem efeito contrário. Porque eles diminuem a produção de ácido no seu estômago. E aí o que acontece? A sua digestão fica prejudicada. Você não consegue digerir os alimentos direito. E o que acontece? Desbiose. Desbiose. Por quê? Porque aí você favorece o crescimento de bactérias do mal, que adoram uma coisinha fodrona lá no seu intestino, e vão crescendo e fazendo a festa. E quem não gosta disso? Os probióticos, as bactérias boas, elas ficam em menor quantidade, porque elas não gostam de cheiro ruim. Elas não gostam de inchaço. E elas não gostam de prodridão. Os probióticos gostam de coisa fresquinha e saudável. Então, vocês entenderam como é importante você fazer a digestão dos alimentos direito? Começando a mastigar direito, salivando, digestão aqui no estômago com ácidos adequados. Por isso, não tome zóios, zóios, zóios. Aliás, eu faço um vídeo aqui sobre a espinha era santa que resolve isso. Dá uma olhada lá. Então, os zóios, você tem que evitar para que os ácidos façam os efeitos certinhos. E lá no intestino, que os probióticos terminem de fazer a digestão. Dá uma olhadinha aqui no guia dos probióticos, você vai entender qual é o melhor probiótico para você, porque não é qualquer um que serve para qualquer um, não. E agora, vamos falar então sobre as enzimas que você pode suplementar, como você começa a diminuir a produção dos 30 aos 35 anos de enzimas digestivas. Você pode suplementar e isso não vai te fazer mal. E eu vou dar aqui as dicas das enzimas digestivas, que eu acho que são sensacionais e podem te ajudar, porque tem um blend bem variado. Então, assim, cobre todas as enzimas que você pode precisar para melhorar a digestão de proteínas, de carboidratos. E assim, você consegue absorver os nutrientes adequadamente. E aí, você não vai ter déficit de nutrientes, nem de vitaminas. O seu cabelo não vai cair, as suas unhas não vão quebrar e você não vai ficar fraco e perder massa óssea. Porque se você não absorve as proteínas, se você não digere, você não absorve as proteínas, as vitaminas. E você vai ficando flácida, você vai ficando com o cabelo fraco, você vai ficando com a unha trincada e vai tudo ficando meio ruim no seu corpite. Vamos falar a verdade, a sua imunidade vai lá para as cucuias, não é verdade? Então, vamos lá. Olha aqui, essa daqui é uma enzima para mulher, tem para homem também. Olha que sensacional, gente. Ela tem 22 tipos, a gente tem muitos tipos de enzima. Então, não adianta você tomar, ai, vou tomar uma lipase, uma lactase, vou tomar uma... Gente, a gente tem um monte de tipos de enzima para cada tipo de alimento que a gente ingere. Essa daqui tem um blend maravilhoso. Tem vários tipos de protease para ajudar na digestão de proteínas. Tem seis tipos de protease, tem peptidase, papaina, bromelina, celulase, glicomilase e tem 22 tipos. Esse aqui é para mulher, então são as enzimas que mais precisam para mulher. Tem para homem também, tem por idade. Então, assim, dependendo da idade que você tem, você precisa de mais um tipo de enzima do que de outro. Olha só, esse daqui é para mulheres acima de 50 anos também. Essa aqui é brasileira, tá, gente? Porque vocês falam que eu não falo de coisa brasileira. Essa daqui é uma pré-enzima alfagalatosidade. É só um tipo, mas ela é legal para os alimentos FODMAP. Então, quem tem intolerância, quem está fazendo a dieta FODMAP, quem tem intolerância aos alimentos alto em FODMAP, essa daqui ajuda. É bem legal. Então, dá uma olhadinha aqui. Se você não sabe o que são alimentos FODMAP, que é importante você descobrir, sabe? Porque eles podem ser os vilões, apesar de ser saudáveis, eles podem ser os vilões que causam esses desconfortos de inchaço, gases, má digestão, refluxo e azia, sabia? O que mais? Tem essa marca aqui, essa daqui, que é só a enzima lactase. Então, se você vai comer alguma coisa com leite, que eu não indico, na verdade, que tenha lactose, mas tudo bem se você consome, aí você pode usar especificamente essa para não passar mal, para não fermentar, porque ajuda a quebrar já as moléculas da lactose aqui, tá bom? Tem essa aqui também, que é americana, que é Digest Gold, que tem 20 tipos de enzimas digestivas aqui, que ajuda a digerir carboidratos, proteínas, várias. Então, é bem legal também. Essa aqui é a número 1 vendida nos Estados Unidos. Então, gente, tem muitas opções, tá? Várias opções de enzimas digestivas que podem te ajudar nesse processo de melhorar a sua microbiota intestinal. Você precisa ajudar os seus probióticos a crescerem. Tome enzimas digestivas, sim. Não precisa tomar cloridrato de betaina, porque tem enzimas que cobrem uma gama muito grande, inclusive de enzimas que ajudam na digestão de proteínas. Cloridrato de betaina não é todo mundo que se dá bem. Agora, as enzimas digestivas, essas aqui não têm contraindicação, não vai te dar úlcera, gastrite, nada disso. Essas enzimas digestivas você pode tomar, vende sem receita médica. Então, é tranquilinho, você pode tocar o seu barco e ficar melhorando a sua digestão e assim acabar com a sua desbiose, com o seu inchaço, com a sua azia, com o seu refluxo, com o seu arroz e com aquele vexame que você passa por aí, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Se você quiser que eu faça algum vídeo, coloca aí que eu faço questão de fazer para vocês. Gente, não esquece de assinar o meu canal, compartilhar esse vídeo e botar blam, blam, blam o sininho para tocar. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.